Olá, nesse breve vídeo demonstraremos o que fazer se a gente está diante de um sangramento numa criança ou num bebê. Então, se estamos diante de um sangramento, quer seja no braço, abdômen, no tórax, pernas, em alguma região do corpo, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, comprimir esse sangramento. Idealmente, pegando algum pano, uma toalhinha ou a própria roupa da pessoa, ou a gente tira a nossa roupa, vai lá e comprime em cima da região do sangramento. Essa compressão tem que ser firme e prolongada. A gente tem que ficar pelo menos ali uns 2, 3, 4, 5 minutos, comprimindo ali até parar o sangramento. A hora que passar esse tempo, a gente vai olhar, sem tirar esse pano, só levantando um pouquinho e vendo se o sangramento parou ou não. Se o sangramento parou, ótimo, é procurar o atendimento médico para ver se há necessidade de um ponto, alguma coisa a mais para ser feita em relação a esse sangramento. Se o sangramento continuar, a gente vai continuar com aquele mesmo pano que a gente estava usando. Então, a gente só levantou para olhar, a gente vai manter esse pano e vai colocar um segundo pano por cima e continuar apertando lá, novamente, mas apertando em torno de 3 a 5 minutos. Terminou, levanta suavemente o pano e vê se esse sangramento cessou. Se eventualmente esse sangramento continuar, a gente vai lá com o terceiro pano, toalha, camisa e põe por cima dos dois anteriores. Nunca tirar o primeiro que estava lá embaixo, nem o segundo. A gente sempre vai pondo em cima e vai fazer a mesma coisa por mais 3 a 5 minutos. Se eventualmente continuar e o sangramento for ou nos braços ou nas pernas, a gente pode aplicar um tourniquete nessas regiões para tentar estancar o sangramento. Fundamental, qualquer sangramento que não resolva na primeira compressão, a gente tem que, vai fazer todas as medidas, mas a gente imediatamente já chama o SAMU e já se programa para levar o mais rapidamente essa pessoa para um atendimento médico de urgência. Em situações de sangramento pelo nariz, o que a gente deve fazer? Primeiro, deixar a pessoa um pouquinho inclinada com a cabeça para frente e comprimir o lado que está sangrando. Então, a gente vai pôr o dedo lá no nariz e vai comprimir, em vez de comprimir diretamente o local do sangramento, a gente vai comprimir por fora, na parte superior de nariz, com um ou dois dedos, por aquele mesmo tempo, em torno de 2 a 5 minutos. Comprime e fica aguardando. Se, eventualmente, esse sangramento não parar após 5 minutos, depois a gente liberar a compressão, a gente volta a fazer essa compressão e espera mais 3 a 5 minutos. Se esse sangramento continuar, a gente também pode aplicar uma compressa com gelo. Coloca o gelo dentro de uma toalhinha, de um pano, e faz essa compressão utilizando essa compressa gelada. Novamente, aqui, é super importante que essa pessoa seja encaminhada a um serviço de urgência, a um pronto-socorro, para saber exatamente a causa do sangramento. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,